Fala rapaziada, estamos aqui para mais um desafio, agora vamos fazer um foot tênis, o foot tênis tem que ter habilidade, tem que ter habilidade, tem que ter habilidade, tem que ter habilidade, tem hit click que não tem, habilidade não tem, tem hit click que não tem, vamos ver o resultado no final então, vamos ver como é que foi, até porque o resultado só se vê no final, então vamos ver no final então, e lembrando que está 2x2 no placar geral, quem ganha já vai para 3 aí, mas antes se inscreve no canal, deixa o like aqui, muito obrigado todo mundo que está acompanhando, está show de bola, comenta, se inscreve, não esquece de deixar o like, agora vamos para o foot tênis, pai, que esse dom é para poucos, não sei como é que vai ser esse jogo, se eu, da minha parte vai ser muito bom, eu também, a minha também, galera e lembrando, para quem quer adquirir as camisetas, mostra aí ó, quem quiser adquirir, ó, eu fui crack, meu empresário que era ruim, bem a cara do alemão, feia não fazer gol, pedi de chuta de qualquer jeito, quem corre a bola e tem aqui caricatura do boleiro, então está aqui o link da loja lá, conquista, é só você clicar, vai para o site para garantir as camisetas do boleiro, beleza? Então clica aí, não perde tempo E aí, hein, 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 Eee, que veneno aqui ó Tá ligado que ruim, ruim, ruim Bola, cai Vamos Vamos Eee Eee Eeeey! Eeeey! Aproveita e sabe que não é o nosso senhor ali também. O cogumínio está mais. É o Leão para sacar ele para dominar. Eeeey! Vamos ao Zé do Domínio! Aí sim, Zé do Domínio! Eeeey! Eeeey! Vamos ao Zé do Domínio! Aí sim, Zé do Domínio! Não, isso não é pra... Isso não é pra... Eeeey! Vamos lá, vamos lá. 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 Quero tocar Boa! Cuidado! 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 Ainda não, pô! Puxa! Boa, bolheiro! Que porra, bolheiro! Que porra, bolheiro! Vamos, pô! Ei! E aí? Estavam comemorando o quê? O que que eles estavam comemorando? Cadê o match point? Cadê o match point? Cadê esse match point? Cadê? Cadê? Ei! 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 Match point! Match point! Match point! É aqui, pô! Coloca o número da minha camisa! É a 10, pô! É a 10! E quem faz 10 ganha, pai! É a 10! Ganha! Match point! Boa! Valeu, valeu! O Alemão jogou demais! O Alemão jogou demais! O Alemão jogou demais! Foi até o fim! Estava muito cansado! Até o fim o Alemão jogou demais! O Alemão jogou demais! Mas... Quase parte do jogo, né? Quase parte do jogo, né? 3x2 aí no placar geral! O presado já caiu! O presado já caiu! Fui não fazer gols com ele! Quase! Sem recurso! Sem recurso! Sem recurso! Domínio não tem! O passe qualificado não tem! Vocês não jogam bem! Sem recurso! Sem recurso! Sem recurso! Sem recurso! Sem recurso! Sem recurso! Vai! Vai! Tu ganhou! Vamos lá! Vai! Ó! Se inscreve aí no canal! Deixa o like! E no desafio geral a pontuação está 3x2! Boleiro e Iniesta! Como esperado! Vamos! Vamos buscar! No próximo a gente busca! Não vai ter próximo! Não vai ter próximo! No próximo a gente busca! É os guris! É os guris! E aí Só do migué! Só do migué! Só do migué! Que é isso! É o que papai! Top One! E baixa a bola, Juvenil! fluorescently! deixa do teu carro! Jogar essa onde hein?! Respeito que podo chegar! Aonde...